E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Galdino, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui começando mais um vídeo. No início desse ano, muita gente saiu de casa para trabalhar de forma presencial e o que eu percebi é que velhos problemas estão de volta, sobretudo problemas relacionados ao trânsito. Tem mais ou menos aí uns dois meses, um caminhão bateu no meu carro, bem naquela esquina ali. Ele tentou aproveitar o sinaleiro e as rodas, os parafusos da roda da frente, bateu na lateral traseira do meu carro. Eu estou observando aqui agora, eles instalaram essas câmeras aqui recentes. Não tinha essas câmeras no dia da batida. Se tivesse, iria me ajudar bastante aqui para mostrar que o caminhoneiro estava errado. Olha a situação do carro. A roda do caminhão bateu aqui e foi moendo tudo aqui, foi triturando. Olha só, a calota, quebrou a calota, entortou a roda. Olha como é que ficou o pneu. Arranhou aqui a lataria. Eu tinha acabado de trocar os dois pneus da frente do carro e tinha feito o alinhamento e o balanceamento. O carro estava redondinho antes desse acidente. Aí pessoal, estou aqui na Tropical Pneus. Vim aqui trocar dois pneus dianteiros do carro. O custo ficou R$904,00. Dois pneus dianteiros, mais o alinhamento e o balanceamento. Quando o cara faz as trocas dos pneus, eu trouxe aqui um livro para poder ir lendo, passar o tempo. O professor é assim, não pode perder tempo, tem que estar sempre lendo. O mecânico acabou de me dar uma dica aqui. Para cada 10 mil quilômetros rodados, fazer o rodízio dos pneus e fazer o alinhamento e o balanceamento. Para poder preservar mais. Legal, gostei dessa dica aí, valeu! O motorista que bateu no meu carro trabalha para essa empresa aqui, ó, Céu Engenharia. Eles prestam serviço para a Enel. E ali está o slogan deles, crescendo com a energia. Podia trocar o slogan para passando por cima do cidadão. Aqui está a empresa. Três dias depois... Estou voltando aqui na cena do acidente para poder entender o que aconteceu. Estou bem nessa esquina ali atrás. O caminhão me fechou ali e a roda do caminhão bateu na lateral do carro. Deu uma moída. Destruiu lá a roda, o pneu... Estou tentando entender ali o que aconteceu. O local da batida foi aqui. Estou observando aqui agora. Os carros ficam em duas faixas. Eu estava nessa faixa da direita aqui que eu ia virar para a direita. E o caminhão ia seguir reto ali. Estou vendo aqui a distância que os carros ficam do outro. E eu acho que o caminhão, como ele ia entrar para ali, ele teve que invadir a faixa de cá. Me funilando ali, fechando. E batendo na roda do carro e na lateral. Acho que foi isso que aconteceu. Ali no dia da batida foi complicado. O caminhão fechou ali o sinaleiro. O caminhão era da Enel. E o pessoal passava lá e falava assim. Tira a foto e tira esse caminhão daí. Enel, empresa vagabunda. Pô, eu estou grilado com a Enel. Então, o motorista não assumiu a culpa. Daí eu não podia ficar esperando. Não podia ficar sem carro. Aí eu acionei o seguro. Levei o meu carro para a oficina. Autorizado. E peguei um carro reserva na Localiza. Esse aqui é o carro reserva. Três dias depois, eu estava indo para o trabalho. Aí, de repente, veio um motoqueiro do nada. Eu estava parado no sinaleiro. Esperando o semáforo abrir. E veio um motoqueiro do nada. De repente, bateu atrás do carro. Bateu atrás, caiu do lado e derrubou mais dois outros motoqueiros. E esse aqui é o carro reserva batido. Olha só o que o motoqueiro fez hoje de manhã. Bateu na lateral do carro. Eu estava indo para o trabalho. E o motoqueiro, de repente, do nada, bateu aqui atrás. Caiu na frente de outras duas motos. Teve uma moto que passou em cima da perna dele. Ai, ai. Estou bem sem sorte. Depois da batida do carro reserva, aí eu não sabia direito qual era o procedimento. Aí eu levei o carro lá na Localiza para ver o que tinha que fazer, né? Aí, chegando lá, os caras avaliaram lá o custo. Eles tinham, tipo, uma tabela de valores. E me cobraram o valor lá à vista e me deram outro carro. Agora eu vou ali na Localiza ver qual é o procedimento que eu tenho que fazer quando alguém bate no carro reserva. Bom, como é que ficou? Eles vão me dar um outro carro, mas eles vão me cobrar o custo da avaria, dos estragos desse carro aqui. E eu que vou ter que ir atrás do cara que bateu aqui para poder pagar o valor, né? Então, para eu tirar o outro carro, eu tenho que pagar o valor de R$ 900. E aí, depois, eu tenho que ir atrás do cara que bateu aqui para eu receber esses R$ 900. Porque a Localiza não trata com terceiros. Eles vão cobrar aqui em torno de R$ 300 por cada peça. Então, aqui ficou o para-choque traseiro, mas essa lateral direita aqui e a tampa do reservatório do combustível. R$ 300, R$ 300, R$ 300. Tem que pagar R$ 900 para a Localiza aqui. E depois eu tenho que ir atrás do cara que bateu aqui se eu quero receber esse valor. Dois mil anos depois. Pessoal da oficina me ligou, disse que o meu carro está pronto Estou aqui na localiza Para devolver o carro reserva Agora eu vou chamar o Uber aqui e vou lá para a oficina Ver como é que ficou o conserto do carro Acabei de chegar na oficina aqui Na Prime, mecânica Prime E já vi que o carro está ali Tem muito carro batido aqui Aqui o carro Pelo menos lavado está Vamos dar uma olhada aqui Isso aí O conserto do carro ficou bom O pessoal trocou as peças Que tinham que trocar A roda, a calota, o para-choque Ambulância Resolvi gravar esse vídeo aqui no centro E é isso É ambulância, é rotão Toda hora um barulho diferente Difícil de gravar Eu estou gravando esse vídeo aqui Compartilhando essa história com vocês Para dizer o seguinte Que se você é motorista Tome muito cuidado no trânsito Depois da pandemia As pessoas estão mais distraídas E mais desatentas Então durante esse mês que passou Eu vi muitas batidas acontecendo Batidas leves, batidas mais graves Mas aconteceram muitos acidentes Quase todos os dias eu vi uma batida São oito e um E tem um acidente ali Uma moto caiu Acho que bateu no carro A ideia de compartilhar Essa história com vocês Do meu acidente É mais para servir como alerta Para vocês ficarem bem atentos E quando estiver dirigindo Tome muito cuidado Beleza? Se você tiver gostado desse vídeo Deixa seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí, valeu? E até o próximo vídeo Eu trouxe o gimbal aqui E estou tentando aprender a usar ele É isso que eu queria dizer Eu estou apanhando o gimbal aqui Espera aí Estou apanhando o gimbal aqui É o estabilizador Resolvi fazer esse vídeo Aqui na rua Quando não é o problema De gente passando E eu ficar com vergonha É barulho E aqui ainda estou apanhando Aqui do gimbal